Só um caso importante, a Deisiane está procurando o pai dela, que está desaparecido, gente, há nove anos, muito tempo, né? Ela procurou a nossa produção pelo WhatsApp e pediu a nossa ajuda para divulgar. Ele é natural, gente, ele nasceu em Itabaiana e se chama Orlando Vieira de Carvalho. Está aí a foto do seu Orlando e quem tiver alguma informação, entre em contato com ela, entre em contato com a filha dele. O número é esse que está aparecendo aí na tela, o 986-426422. Ele é da cidade de Itabaiana, é natural de Itabaiana, está desaparecido há nove anos, mas a filha dele é incansável em tentar encontrar informações sobre o pai. Então está aí a foto, quem puder ajudar, quem conhecer o seu Orlando, quem vê-lo em algum lugar, de repente é uma pessoa que você vê e não sabe que é uma pessoa que está desaparecida, não sabe que é uma pessoa que a família está procurando. Então presta bem atenção nessa foto e tenta ajudar aí se você puder, certo?